Quero falar com você sobre essa história do Rolex. Vamos pra ela? Porque é isso. Tem um termo que eles chamam de fic, né? Que é uma coisa inventada. Parece uma história inventada. Fanfic. Uma fanfic. Parece isso. Porque é isso. É o ajudante de ordem vendendo um Rolex que Bolsonaro ganhou de presente. É tudo tão surreal. É tão bizarro. Mas a história é essa. O diálogo tá pra provar que ele tentou vender o Rolex por 300 mil reais. Bolsonaro ganhou de todas as formas. Um presente oficial. O cara tava vendendo no mercado negro. Ele tava vendendo no mercado clandestino. Pegou o Rolex e tava entrando em contato com outras pessoas pra vender um presente oficial dado ao Estado brasileiro. A presidência da República. E ele declara isso, né? Foi um presente oficial. Uma viagem oficial. Eu não entendo, por exemplo, Tarita, como é que esse... É só porque a gente tem no Ministério da Defesa um Ministério da Defesa absolutamente incompetente que já tá beirando, já tá costando o alambrado da irresponsabilidade. Esse sujeito já deveria ter sido expulso do Exército há muito tempo. Como é que nós, contribuintes, continuamos pagando o salário de um delinquente, de um réu confesso. Agora, esse método, essa história dele tá vendendo a ser Rolex, o que que é isso? Isso é a transposição da cultura do punguista, que é o Bolsonaro e os filhos dele, eles eram punguistas de parlamentos. Eles passaram 20, 30 anos, dependendo da idade que a gente tá falando, 20, 30 anos, trabalhando como punguistas, como patedores de carteira, pickpockets, no Congresso Nacional. Eles roubavam na gasolina, faziam rachadinha, roubavam dos funcionários. O que que é a rachadinha? O que que é o crime de peculato, nesse caso, da rachadinha? É a abateção de carteira. Eu contrato a Thalita por 10 mil, ela fica com mil, e eu roubo 9 mil. Bato a carteira dela e tiro 9 mil, é meu. Eles passaram a comprar os 100 imóveis, assim, criaram uma fortuna, tem muito dinheiro, né? E eles levaram essa cultura ao paroxismo, quer dizer, eles levaram isso pra o poder central. E a função do Mauro Cid é a função do policial miliciano. É a função daquele PM que trabalha pra milícia na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É um trabalho, faz um trabalho sujo pra quadrilha. Então, ele fica lavando pequenas quantias, ele fica lavando dinheiro. Então, o que que ele fazia? Ele cuidava da rachadinha do Planalto, pegava dinheiro, pagava as contas de Michele Bolsonaro, e tinha esses serviços, né? Ele tentou liberar joias, ele cuidava do setor de joias, a lavagem de dinheiro do roubo e do contrabando de joias. Um tenente-coronel do Exército, que foi primeiro de turma, e que chegou a ser cotado pra comandar uma tropa de elite do Exército Brasileiro em Goiás. Imagina onde é o buraco que a gente estava se metendo. Agora, um tenente-coronel do Exército, que deveria estar comandando tropas na fronteira pra defender o país, estava dentro do Palácio do Planalto, lavando dinheiro de contrabando e roubo de joias. E vendendo joias roubadas do Estado Brasileiro, pra conseguir recursos certamente pra um chefe da gangue. E daí ele deveria tirar uma comissão disso. Esse relógio vale, ele estava tentando vender por 60 mil dólares, uns 300 mil, seis vezes cinco, uns 500 mil, uns 300 mil reais, não é isso? Só que esse relógio, se ele tivesse o certificado que a mulher foi ouça, ele teria o certificado, vale 1 milhão e 700 mil reais. Um relógio cravejado de diamante e platina, ali tudo é uma coisa brega, absolutamente brega, uma coisa que alguém possa usar uma coisa daquela na rua. Mas é uma joia, quer dizer, é um patrimônio. É um patrimônio. E ele estava ali vendendo no mercado clandestino, essa joia. Porque ele ia lavar esse dinheiro, quer dizer, ele se livrava desse Rolex e pegava dinheiro e ia colocar nesse caixa, que certamente é o caixa da milícia que o Bolsonaro comanda. E assim, esse cara ainda é tenente coronel do Exército, ainda tiveram a pachorra de permitir que esse delinquente, que esse punguista, esse marginal, fosse depor na CPI vestido com a farda do Exército. Isso é uma desmoralização. Isso prova, por exemplo, que o Ministério da Defesa tem um ministro da Defesa que não tem nenhuma autoridade sobre as Forças Armadas e não entende o que é a dignidade e a hombridade da farda de um militar brasileiro. Ele jamais poderia ter permitido, até porque esse treino de coronel já deveria ter um inquérito para ter expulso do Exército há muito tempo. No entanto, ele continua no Exército, continua usufruindo de uma prisão especial no batalhão do Exército e é tratado como se fosse um militar honrado. O cara, todo dia que mexe naquele celular dele, descobre um crime diferente. Era um estafeta, um office boy do crime, da milícia dentro do Palácio Planalto, um oficial do Exército Brasileiro. Esse sujeito tinha que ser expulso imediatamente das Forças Armadas. No entanto, ele continua lá, continua sendo tratado como tenente-coronel, vai fardado nos ambientes e a gente tem que conviver com esse vexame como se nada estivesse acontecendo. Ô Leandro, só para finalizar, te espanta a imbecilidade desse ato? Porque eu achei tão imbecil, porque ficou notificado, a conversa ficou gravada, ele tentou de fato vender esse presente oficial, é fruto de viagem oficial, te espanta? Porque chega a ser imbecil esse ato dele. Isso, na verdade, é fruto, eu acho que da sensação plena que eles tinham de que o Bolsonaro seria reeleito, que se não fosse reeleito, haveria um golpe de Estado que iria mantê-los no poder e, portanto, eles não seriam punidos em relação a nada. Eles tinham certeza absoluta. O professor João César Rocha, vocês já devem, talvez, ter entrevistado aqui, ele acabou de lançar um livro onde ele faz uma avaliação muito inteligente, muito inteligente, da progressividade do conceito de bolsonarismo. Só para resumir, no final, no fim das contas, o Bolsonaro se colocou não só como liderança da extrema direita, mas como uma liderança ungida por Deus. Ele agregou o sistema religioso, o sistema de crenças das igrejas neopentecostais, se agregaram a ele, e ele passou a ser anunciado para os seus eleitores, seus seguidores, seus fanáticos, não só como líder da família, da pátria, mas, principalmente, de uma liderança ungida por Deus. E que, portanto, não haveria forma desse ser humano ungido por Deus perder uma eleição, principalmente para o Lula, comunista, ateu, maconhista, bêbado e tal. Então, quando ele perdeu a eleição, eles precisaram mobilizar esse sentimento para fazer o 8 de janeiro, porque eles achavam que iriam conseguir fazer, mas não conseguiram. E esse desastre está repercutindo em vários setores. Então, o que aconteceu? De repente, eles falam, e agora? O meu celular está cheio de coisa. As joias têm imagens da receita. Começou tudo que não iria surgir se ele tivesse sido eleito, se tivesse conseguido o golpe, começou a aparecer. E agora eles devem estar muitíssimo arrependidos de ter sido tão negligentes, tão ingênuos em relação ao processo político. E vai aparecer mais, não tem a menor dúvida. O que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é esse? É isso? Legenda Adriana Zanotto